E hoje nós vamos falar do legado espiritual deixado por um bispo. Sim, sempre foi muito caridoso, trabalhador e dedicado. Essas são as lembranças de quem conviveu com Dom Jaime Luiz Coelho, onde a lista de legados deixados por ele é bem extensa. A história de vida desse que foi um homem sábio, cheio de fé e com muita vontade de fazer as coisas, se confunde com a da cidade de Maringá, no estado do Paraná. O religioso empenhou-se para melhorar principalmente a estrutura da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória. Mais detalhes dos legados deixados por ele, nós vamos conferir com a Tiara Castilho. Um construtor de muita coragem e garra, a história de vida de Dom Jaime Luiz Coelho é de um homem sábio, cheio de fé e com muita vontade de fazer as coisas, considerado uma das principais personalidades da história de Maringá. Ele nasceu em 26 de julho de 1916, em Franca, São Paulo. Fez o Seminário Menor em Campinas, cursando depois Filosofia e Teologia, no Seminário Central do Ipiranga, na capital paulista. Recebeu a ordenação presbiteral na Catedral de Ribeirão Preto, em 7 de dezembro de 1941. Em março de 57, Dom Jaime chegou a Maringá, cidade no estado do Paraná, e foi nesse lugar que trabalhou como sacerdote praticamente toda a vida. No dia 24, no primeiro dia na nova cidade, foi canonicamente instalada a Diocese de Maringá, e Dom Jaime tomou posse como bispo da nova diocese. Sempre muito caridoso, trabalhador e dedicado, o religioso empenhou para melhorar principalmente a estrutura do local. Foi graças ao esforço de Dom Jaime, que muito foi feito pela cidade em diversas áreas. Tanto a história do município como a da igreja se cruzam no sacerdote. Ele foi idealizador e responsável pela construção da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória, no município. Planejou e construiu o Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Glória. Dom Jaime é considerado fundador da Universidade Estadual de Maringá. Fundou e dirigiu a Faculdade do Estado de Ciências Econômicas, primeiro curso superior de Maringá, Ética e Sociologia, e embrião da atual UEM. Além de ter sido o primeiro professor honoris causa do local. O religioso também foi responsável pela construção da Livraria Católica, hoje Livrarias Paulinas. Transformou o albergue noturno em albergue Santa Luzia de Marilac. Como comunicador, criou o jornal diário Folha do Norte do Paraná. Foi fundador e o primeiro diretor-presidente do Canal 8, TV Cultura. Hoje, RPC TV afiliada Rede Globo, entre outras grandes obras e trabalhos. O acerbispo teve a honra de estar na presença dos papas Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. No dia 5 de agosto de 2013, aos 97 anos, Dom Jaime Luiz Coelho morreu. Ele estava internado em um hospital de Maringá. O sacerdote foi vítima de um quadro de insuficiência renal crônica. Após a missa de corpo presente, o corpo do religioso foi sepultado na crispa da igreja da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, a que ele foi responsável pela construção.